O ministro da cidade, Gilberto Kassab, entrega nesta quinta-feira 325 unidades habitacionais em Itabela, na Bahia, pelo programa Minha Casa Minha Vida. As moradias fazem parte do conjunto habitacional Jardim Paquetá e vão beneficiar 1.300 pessoas. O condomínio possui rede de drenagem, água, esgoto, área de lazer, além de unidades destinadas a portadores de necessidades especiais. O programa Minha Casa Minha Vida já contratou na Bahia mais de 280 mil unidades habitacionais. O investimento ultrapassa 15 bilhões de reais. De Brasília, Isabela Azevedo.